Os meus familiares, amigos e irmãos. A vida dele era a igreja. A vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas por dia pensando nas coisas de Deus. Ele vivia Jesus na vida dele. Dia seguinte, Lucas não volta para casa. Preocupado, o pai dele decide ir atrás do adolescente. Lucas se encontrava aqui na frente da igreja do bairro Santa Cruz. Na igreja frequentada por Lucas, o pai consegue uma pista. Depois do culto, Lucas tinha saído acompanhado de um pastor. Quando o pastor Silvio Galiza chegou e levou ele em direção ao Vale das Pedrinhas. Quem é o pastor Silvio Galiza? O pastor Silvio Galiza afirma. Deixou o adolescente num ponto de ônibus. Ele veio comigo ontem. Segundo ele, Lucas ia para outra igreja. Ele disse que ia para a igreja da Pitura. Sozinho? Sozinho, estava sozinho. O Lucas, segundo o que falou o pastor Galiza, desceu essa rua, chegando até o final de linha, onde pegou o ônibus. A busca do pai de Lucas continua. Ele chega a outra igreja, mas não consegue saber onde está o filho. Ninguém viu o Lucas. Desculpa, mas eu tenho trabalho. Filha, eu já te conheço. Você conhece o menino? É meu filho. Desesperado, o pai procura Lucas por toda a cidade. É que meu filho está desaparecido. Lucas, se alguém conhecer, tiver alguma notícia, por favor, me dá uma ligada, por favor, tá? Eu colocava os cartazes com a foto do Lucas e com o telefone ali para informações. Dois dias depois do desaparecimento, a polícia encontra um corpo carbonizado dentro de um caixote. O pai de Lucas não tem coragem de olhar, mas um conhecido dele garante, não é Lucas. Surge uma série de notícias falsas que foram encontradas no corpo, não sei aonde, de um menor que não estava, não sei aonde. E levam a crer, a desfocar o rumo das investigações que naquele momento já se iniciavam. Boa noite. A busca, agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família e iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse Estou com o pastor Silvio Galiza. A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. Se ele está sumido, quem me dá conta dele é o pastor Silvio. O pai de Lucas vai mais uma vez à igreja em busca de informações sobre o paradeiro do filho. Aleluia, aleluia. Ele procura o pastor Silvio Galiza. A primeira vez ele disse para mim que deixou o Lucas no fim de linha do bairro, do Vale das Pedrinhas. Depois eu voltei lá novamente, ele disse para mim, ah, eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho, que é outro bairro. O pastor Silvio Galiza é chamado para depor. Na delegacia, ele dá uma nova versão para seu último encontro com o Lucas. Ele não teria nenhum problema e permitiu. Eu levei até o final de linha no Vale das Pedrinhas e segui o meu caminho para casa. O pai do garoto, ele vai atrás do Silvio Galiza várias vezes. Então, a cada momento que ele se encontra, ele dá uma desculpa desencontrada. E ele entrou em contradição até nos depoimentos. Ele mente o tempo todo. A mãe de Lucas já estava morando na Itália e esperava a chegada do marido com o filho. Até aquele momento, ela não sabia do desaparecimento do caçula. Teve um dia que eu até perguntei para a minha esposa, olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou, olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele falou, agia normalmente comigo, não tinha coragem de me contar que ele havia desaparecido. Doze dias depois de sumiço, o pai de Lucas ficou sabendo por um laudo da polícia que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. O pai do adolescente é chamado para reconhecer alguns objetos do filho. O laudo médico traz uma dolorosa revelação. O meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis. Eles fizeram a fogueira santa com o meu filho, com o Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. O que ele gosta tanto de vestir terra, gravata, eu quero vestir ele assim. Mas o Maranhão não vestiu muito assim, porque ele foi carbonizado, ele foi queimado. Ai, meu Deus. Ao saber da morte do filho, a mãe de Lucas voltou imediatamente para o Brasil. Desde então, os pais lutam para descobrir o que aconteceu com o Lucas Terra. Nossa vida tem sido atraso de justiça, atraso de solução para esse crime. A gente não está com esse crime solucionado ainda. Você vai ter agora como foram os três últimos meses de vida do adolescente Lucas Terra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Logo, ele procura uma igreja evangélica para frequentar. O local fica a pouco mais de 100 metros de sua nova casa. Eu frequentava essa igreja no Rio. Chegou, se apresentou para todos nós, disse que era obreiro lá em Copacabana. E a gente integrou o nosso grupo de obreiros, de amigos, que saía, conversava, passeava. O pastor Silvio Galiza se aproxima de mim. Eu falava que Deus é meu filho. Silvio Roberto Santos Galiza tinha 21 anos. Era pastor auxiliar. Segundo testemunhas, Silvio já tinha sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. Por causa disso, os fiéis o conheciam por um apelido. O secretário do diabo. Era um louco vestido de cordeiro. Parabéns, Lucas. A partir de hoje, você vai ser meu auxiliar. Segundo testemunhas, o pastor Silvio Galiza nomeia Lucas como seu assistente informal. Ele começa a controlar a vida do adolescente. Fica só entre a gente. Eu não queria que Lucas se aproximasse a ninguém. E eu achava muito estranho, porque o pastor Neon, dentro do tempo que eu estava na igreja, eu nunca vi pastor Neon fazer isso. Várias e várias testemunhas relatam a obsessão que Silvio Galiza tinha por Lucas. E foi a primeira paixão dele, o primeiro amor, ele nunca tinha namorado. E aí o pastor foi bíblico de namorar, porque ele não podia namorar. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver o Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente, o Lucas vivia lá para ele. Fim de fevereiro. O pastor Silvio Galiza chama Lucas e um amigo para trabalhar à noite. Ele convida os adolescentes para dormirem na igreja. Como ficou tarde, ele pediu para ficar. Eu achava que o lugar mais seguro que o meu filho poderia estar era na igreja, na companhia dos bispos e pastores dessa instituição religiosa. O pastor Silvio Galiza separa os amigos. Ele leva Lucas para dormir com ele na mesma cama. O Lucas falava para a namorada dele e para os colegas obreiros, jovens na igreja, que o pastor sempre convidava ele para dormir na igreja e para ficar mais tarde. Sempre convidava. Mas eu não sabia. Os superiores descobriram que o pastor Silvio Galiza tinha dormido acompanhado de Lucas. Ele foi transferido para uma outra igreja. Mas Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. 21 de março, 9 horas. Depois do culto, o pastor Silvio Galiza vê Lucas com a namorada e amigos. Ele interrompe a conversa. Aí eu perguntei, Lucas, você vai para onde? Ele falou, eu vou ali. Eu ali aonde? E ele continuou dizendo, eu vou ali. Eu falei, Lucas, eu não te digo nada. Você não conhece nada aqui em Salvador. Uma hora dessas, você vai para onde? Ele mesmo ainda assistindo, eu vou lá. E o pastor Silvio me olhou de cara a fé. Lucas deixou os amigos e a namorada. Desmarcou o compromisso que tinha com outro amigo. E obedeceu ao pastor Silvio Galiza. Junto com ele, seguiu um outro pastor auxiliar. Era a noite do desaparecimento de Lucas Terra. Segundo os colegas do Lucas, os obreiros e obreiras desta igreja. Ele tinha uma atitude dominadora sobre o Lucas. Eu não sabia, não era do meu conhecimento, que ninguém me dizia, nem Lucas falava. Porque ele era muito obediente. Ele acreditava muito na igreja em si, nos pastores e bispos dessa igreja. Pai do Senhor, irmão. Graças e paz. Vá na bênção de Deus, irmão. Amém. Lucas, meu filho. Foi muito bom te conhecer. Amém. Em um lugar conhecido como Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar se despede. Lucas e o pastor Silvio Galiza pegam o ônibus. Oi, filho. Lucas percebe que vai demorar mais do que de costume para voltar para casa. E vermelho. Ele avisa ao pai que está com o pastor Silvio Galiza. Aquela noite, o Lucas ligou desse orelhão. Segundo o Lucas, estava acompanhado do pastor Galiza, que trouxe ele aqui para esse bairro, no Rio Vermelho, para a igreja fazer um propósito de oração. O último telefonema de Lucas para o pai foi dado precisamente às 10 horas, 9 minutos e 59 segundos. A ligação ficou registrada no celular. O pastor Silvio Galiza se encaminha até o templo da igreja, que fica no Rio Vermelho. Só que antes, ele passa por uma loja de conveniências, um posto bem próximo à igreja. Nisso, enquanto ele está na loja de conveniências, o garoto liga para o pai e diz ao pai que vai dormir na igreja, no templo do Rio Vermelho, com o pastor Silvio Galiza. A partir daquele momento, não se sabe precisamente o que aconteceu com o Lucas. Mas a perícia concluiu que houve uma tentativa de asfixiá-lo. Em seguida, ele foi queimado vivo. O que se propõe a partir daí, ele levou este garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual. Acontece a criança. Por que digo atos de violência sexual? Porque o corpo do garoto é encontrado totalmente carbonizado. E o laudo de exame cadavérico, os peritos médicos agregados, não tiveram condições de determinar a causa da morte, muito menos se houve ou não violência sexual. Os peritos examinam os restos de madeira e o tecido encontrado junto ao corpo carbonizado de Lucas. O pano da cortina utilizado para a confecção, para estrangular, colocar na boca da vítima, foram os panos da cortina semelhantes ao do templo da igreja deles no Rio Vermelho. Em outubro, o inquérito foi concluído. Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas Terra, mas a polícia não pediu a prisão do pastor. Inconformado, o pai de Lucas acampou na porta do Ministério Público até que a prisão preventiva do pastor fosse decretada. Carlos Terra decidiu fazer uma vigília na porta do Ministério Público em Salvador e diz que não volta para casa sem uma solução. Essa justiça, ela deixa liminares que favorecem os criminosos, ela deixa tanta coisa que só beneficia o criminoso. E, gente, as vítimas. O que aconteceu com uma criança de 14 anos queimada viva, como o Lucas foi queimado vivo. O que é que a gente vai se apoiar? O que é que a gente vai pedir socorro? Os pais de Lucas pediram a ajuda de ONGs de defesa dos direitos humanos, foram até o Ministério da Justiça em Brasília e a um escritório da ONU na Suíça, até que o julho de Silvio Galiza foi marcado. Ele é aquela pessoa que não esboça um riso nem um desagrado, ou seja, ele não demonstra absolutamente nada. A única coisa que ele sempre dizia na época do primeiro júri é que não foi ele, que se fosse ele, que o Ministério Público provasse. Firmam qualquer hora, perante qualquer coisa, e não matem ele. Testemunhas garantem, as pessoas que depuseram contra o pastor Silvio Galiza foram ameaçadas. E eu estava na frente da igreja, aí teve um obreiro que me contou para o pastor. Aí quando eu subi, ele falou assim, eu fiquei sabendo que o senhor não foi depois disso e fui. Ah, mas vocês tudo vão pagar por isso. Eu fiz, ó, pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. O ministro falou que você está aí se preocupando, se estão se preocupando, buscando luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar o homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele. Para mim, aquilo não era o caso terminado, porque fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. A defesa recorreu e o pastor Silvio Galiza foi novamente a júri. Ele teve a pena reduzida para 18 anos. Mesmo condenado, o pastor se diz inocente. Na entrevista ao Linha Direta, ele estava acompanhado por sete advogados. Veja agora o que Silvio Galiza, que está preso, tem a dizer. O relacionamento entre a minha pessoa e o Lucas era como o relacionamento com os outros pobreiros também, com os outros auxiliares. Era a mesma coisa. E o Lucas, ele passava o dia todo na igreja. Ele sempre se dedicou, se destacou no meio de todos os outros jovens, outros obreiros. Ele dormiu na mesma cama que a minha pessoa, de lado oposto. Ele é o autor do homicídio contra o Lucas Terra. Agora, é certo, isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho. Em janeiro deste ano, Silvio Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele alegou que na época do crime, não podia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Agora, Silvio Galiza conta outra versão para a morte de Lucas Terra. Ele acusa três membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Segundo Silvio Galiza, ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um pastor da igreja. Foi quando eu entrei no carro, olhei e tinha um caixote. Foi quando eu abri, levantei um pouco o tecido para poder ver o que era que estava dentro do carro, que vinha uma região, essa região da perna de uma pessoa, e de cor clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram, ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa do meu espelho. Dizem que se eu não segurasse tudo, eu morreria, se minha família morreria. O que ele não explica é como é que o garoto sai da loja de conveniência, que é em frente ao tempo, e vai parar no local como ele quer fazer crer. Creio eu que essas pessoas que ele indicou, tenham sido sim, os seus comparsas na ocultação e no vilipém, e é o cadáver do menor. O linha direta procurou a igreja universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso, Lucas Terra. Hoje, cinco anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas Terra? O linha direta procurou a igreja universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso, Lucas Terra. Hoje, cinco anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas Terra foi assassinado? O pastor Silvio Galiza teria cometido o crime sozinho? Se o crime foi cometido dentro da igreja, como ele poderia transportar o corpo de Lucas num caixote até o Matagal, sem ser visto por alguém? Silvio Galiza mal sabia dirigir e nem tinha carro. Hoje eu estou muito me descer. Porque acho que é a fase da idade que a gente quer viver. E a gente foi frustrado. Fui frustrado. E até hoje, só que eu sou frustrada. Sem expectativa. Até hoje, o pai de Lucas não consegue esquecer a última vez que viu o filho. Já vou, meu pai. Fica com Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás dessa noite, antes dele sair, ele me abraçou e me beijou e disse, eu já vou, meu pai. Um beijo. Fica com Deus. Como eu me arrependo de não ter segurado ele, não ter abraçado ele naquele momento. A gente não tem procurado de Deus a força para poder continuar, porque a gente não vai desistir. Acho que, para nós, como pais do Lucas, é uma questão de honra, de amor, de ungência, de amor. Eu vejo essa criança tão linda que eu quero. Eu não consigo entender como é que eu sou um homem. Eu não tenho coragem. Uma pessoa que se diz, um pastor de uma igreja, tem coragem de fazer o que eu fiz. Eu não tenho. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a esclarecer o assassinato de Lucas Terra, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547 9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sujeito. Assusta.